Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Oiá, senhora das tempestades, mãe do entardecer. Por sua história marcante e forte, o nosso Império da Zona Sul te homenageia e pede o seu agô para contar a sua história neste carnaval. É mais que paixão, Império da Zona Sul, a escola que mexe com o meu coração, canta a minha vila. Senhora das tempestades, mãe do entardecer. Sua força nos guiar, é só goa você. Ó Deus, a ser igual. Seus raios vão iluminar a minha vila neste carnaval. Senhora das tempestades, mãe do entardecer. Sua força nos guiar, é só goa você. Ó Deus, a ser igual. Seus raios vão iluminar a minha vila neste carnaval. Num desfile, num desfile fascinante. Em verde e rosa, minha águia vai voar. No lodo do rio Níger se originou. A união entre Nadão e Oxalá. Guerreira curiosa e destemida. Dedicou a sua vida a aprender. Recebeu de parar, o dom de se transformar. Depois casada com ovo, e dos metais e armas tinha o poder. Um dia Xangô, foi recomendar. Ferramentas para sua proteção. Por ele olhar, se apaixonou. Na mão o Flávia Fuga se confedicou. Um dia Xangô, foi recomendar. Ferramentas para sua proteção. Por ele olhar, se apaixonou. Na mão o Flávia Fuga se concretizou. Mas depois, depois a florima. Chegou ao reino de Xangô. Com o Bahia Oxô, o seu amor dividiu. Onde obsessão e ciúme foi tanto que ela fugiu. Nas matas de Ossã e se aproximou. O tentou seduzir, mas ele a rejeitou. Encorrecido aos quatro ventos. É que falhou o seu segredo. Oxalá! Oxalá concede a cura pela gratidão. Oi, assoprou o chapanão. Perdendo as palhas. Eu sou o Flávia! O dele compartilhou o Goiá. Sua história de velho vai contar. Tem hora da certeza. Esses rádios vão me agradecer. Sua força nos guiar. Peço amor a você. Pode usar sem igual. Eu só e os vou iluminar. A minha vila nesse carnaval. Esse carnaval é nosso! Pode usar sem igual. Eu só e os vou iluminar. A minha vila nesse carnaval. E se magoa! Um vencido e fascinante. Em verde e rosa minha águia vai voar. A bateria na banheira. O dono que o líder se originou. A lona esprinando. A união entre na anã e o xalá. Foi guerreira. Guerreira curiosa e desprevida. Dedicou a sua vida a aprender. Recebeu de parar o dom de se transformar. Depois casada a pouco. E dos metais e armas tinha o poder. Um dia a Xangô foi recomendar. Ferramentas para sua proteção. Por ele e oiá se apaixonou. Na mão o plano e a fuga se concretizou. Um dia a Xangô foi recomendar. O quê? Ferramentas para sua proteção. A mão é o fundador e oiá se apaixonou. Agora guerreira. Vamos, 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 vamos. Mas depois, depois a dorima. Chegou ao reino de Xangô. O Baiocho. O seu amor dividiu. O obsessão e ciúme foi tanto que ela fugiu. Foi nas matas. Nas matas de Ossã e se aproximou. O dedo seduziu. Mas ele a rejeitou. Encorecida aos quatro dedos. Espanhou o seu segredo. Oxalá. Oxalá concede a cura pela gratidão. Oia sobrou chapanão. Perdendo as falhas. O poderes. Compartilhou com oia. Sua história de velho vai contar. Senhora das tempestades. Sonho e tradecer. Sua força no guiar. Peço amor a você. Número um fundo. Ó Deus a ser igual. Teus olhos vão iluminar. A minha vila nesse carnaval. Canta minha vila. Sonho e tradecer. A voz de comunidade. Peço amor a você. Ó Deus a ser igual. Teus olhos vão iluminar. A minha vila nesse carnaval. É mais que paixão, meu império da Zona Sul.